É, de rola eu entendo, porque eu conheço muito a minha. Eu gosto muito de punheta, muito, muito, muito. Você é um... Muito punheteiro. Desde criança. Eu, quando eu tô de folga, eu chego a 17 punhetas. Eu só paro quando esfola a cabeça da rola. Mas sempre... É verdade. As pessoas têm vergonha de falar isso. Tem gente que acha que você, que é casado. Bato punheta também. É, tem gente que acha que o cara é casado. Para de bater punheta, não para. Treino é treino, jogo é jogo. Só não deixa a mulher perceber. Aí fica só de ladinho aqui no... E aí, quando você vai botar nos canais, você não pode tirar o volume de uma vez só. Por quê? Porque se ela estiver dormindo e você tirar o volume de uma vez só, ela acorda. Então você tem que ir abaixando. Aí tá no volume 23, você vai pro 22. Até chegar no 2. Zero. Aí você começa na... Só de lado aqui. Aí quando você vai para os finalmentes, para gozar, você não pode. Não pode sujar. Não. Aí tem o truque. Você vai embaixo, na base. Olha o Nenny pressionando a tensão. Na base. Primeiro você dá uma puxada no saco. Porque quando o saco... Você vai gozar o saco, ele contrai. Então você dá uma puxada no saco para baixo. Pá. O Nenny, que tem um saco de 2 kg, você pede alguém para te ajudar a puxar para baixo. Puxa para baixo. E aí na rola, você aperta aqui com os dois dedos, forte. Entendeu? Que aí não passa nada. A rola... Você faz um torniquete no pau? Um torniquete. O pau fica puto. Ele fica puto, ele fica reclamando assim. Qual é? Qual é? O que é isso, cara? Ô, porra. É convulsão. Ele dá, ele fica chateado. Porque o homem, o homem e o seu pinto não são um ser só. Não? Não. O homem e o seu pinto são duas pessoas habitando o mesmo corpo. É uma dupla. Mas não é uma dupla tipo Batman e Robin, um ajuda o outro. É uma dupla tipo Tom e Jerry, um querendo fuder com o outro. Exatamente. Você vê quando você sente frio. Tá fazendo frio. Você sente frio nos braços. Você fala, nossa, tô com frio nos meus braços. Tô com frio nas minhas pernas. Você já sentiu frio na rola? Nunca. Nunca. Porque ela se encolhe, ela se aquece e você que se foda. Ela não tá nem aí pra você. E ela fica dura. Ela acorda na hora que ela... Do nada. Você vai mijar. Não, eu fui fazer prova do Enem agora. Quando chegou em história, eu de pau duro. Pra quê? Pra quê? Eu lembro no recreio, eu ficava... Eu ia pra prova de matemática. A última prova antes do recreio, eu ficava de pau duro. Aí eu botava a rola pra cima da calça assim. Pra cima da calça, prendia. Aí eu saia no recreio assim. Quer um house? Quer um house? Quer um house? Mas você não controla. Não. E a mesma coisa se você botar uma arma, falar assim, se essa rola não amolecer, agora eu vou dar um tiro. Esquece. Ela fala assim, você vai morrer, eu vou continuar a rola. Não. É. Não. 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 É. Tchau, tchau.